Windows 11, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Windows 11 Eu recebi aqui uma notificação, né, tava usando meu computador no Windows 10 E parece que deu pra atualizar de graça aí pro Windows 11 Então eu peguei, atualizei, acabei de fazer isso E agora estou tendo aqui as primeiras impressões com o sistema, né Então eu sou um usuário leigo, né, normal, usuário comum Vou falar o que eu tô achando sobre isso aí, né Bom, mudou algumas coisinhas aqui, pelo menos eu vi que o iniciar agora ele tá mais pro meio Antes ele tava pra aqui pro lado esquerdo, né, quando eu tô passando o mouse Tá mais centralizado o negócio Mudou meu fundo de papel de parede E assim, o que mudou no final mesmo de tudo? Vamos ver aqui agora, né, vamos clicar aqui por exemplo no Explorer Aqui pra mim tá tudo igual, não mudou nada Isso aqui, não mudou nada sinceramente, né Eu acho que ficou um pouco mais fluido assim quando você abre e fecha uma janela E faz tipo assim, uuuh, mais liso, né, depois de fecha Daí por diante, né, mais assim Vamos clicar aqui agora no horário Ah, aqui mudou um pouquinho, né Então, relógio em uma posição diferente e tal Enfim, pessoal, eu acho que não mudou praticamente nada, né, como usuário comum assim Se você parar pra pensar, vamos clicar aqui no Paint Cliquei no Paint, tá igual e tal Óbvio, né, o programa ele não vai mudar, né Ele vai mudar a interface do Windows Vamos clicar no menu iniciar Olha, ele tá aqui pro meio, né, antes ele era pro lado esquerdo e tal Agora assim, né, eu acho mais bonito e mais interessante o Windows 11 Não sei, acabei de atualizar e tal Geralmente eu vou sempre atualizando mesmo, né, eu já usei o Windows 98 O Millennium Edition Aí eu usei o XP, depois eu usei o 7 Pulei o Vista, eu usei o... É... Depois do Vista eu usei o 7, né, veio o 10 também O 10 E eu gostei muito do 10 Na minha opinião, o 10 tá melhor Agora eu vou ter que me readaptar, né Eu sempre gostei de novidade, assim, então, né Eu sempre me adapto muito fácil Agora assim, eu recomendo o cara atualizar de graça Acho que sim, cara Só que tipo, se deixar muito lenta a máquina, né Que nem o meu PC é rápido Se ficar muito lento, por exemplo Eu não sei se vale tanto a pena assim Pra você mudar poucas coisas, né Tipo assim, ah, o menu iniciar era aqui pro esquerdo Agora ficou meio, sabe Tá, esse visual novo aqui que eu achei bem bacana, realmente, né Tá fixado aqui os aplicativos e tal, né Parte de recomendações Parte de desligar também mudou Ficou agora aqui, né Antigamente era tudo aqui do lado esquerdo Tinha aquela barra de pesquisar do Bing É... O melhor, tá cortando, né Agora ficou aqui, parece Dito pra pesquisar Tá um pouco diferente Os aplicativos, documentos, web, né Enfim Aí a parte aqui do menuzinho aqui do relógio que eu mostrei Vou clicar aqui no volume Tá um pouco diferente e tal Enfim, ficou bem clean, né Ficou bonito, sim Não vou dizer que ficou ruim, sabe Se eu tô gostando Acho que sim, né Interessante, né Vamos ver o painel de controle Aqui praticamente é a mesma coisa do anterior, sabe Então é isso, pessoal Windows É... Tem aqui umas coisas novas Aqui, vamos ver Widges Widgets 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 Cliquei aqui Tá aqui os negocinhos e tal Não acredito que vai ser muito importante pra mim Mas tá bonito Né Tem as notícias aqui e tal Vamos ver aqui nesse chat Chat Cliquei no chat aqui Não, não quero saber de chat Isso aqui eu até excluí, cara Isso aqui pra mim não tem interesse nenhum Como é que faz pra excluir? Não dá pra excluir, parece Cliquei com o botão direito do mouse E não mudou nada aqui, sabe Eu queria excluir esse negócio daqui, sabe Tem que ver depois como é que eu faço Como excluir isso aqui E não dá mesmo Porque, ó Se for aqui a barra Eu consigo desafixar Da barra de tarefas, né Esse aqui parece que não Eu clico e não acontece nada, sabe Deve dar aqui Nas outras opções aqui, sabe De configuração Então eu vejo isso Então é isso, pessoal É a interface bonita e tal Vamos vir aqui em personalizar Ver o que acontece Personalizar Tem várias cores aí, ó Deixe ele escuro Né Ó, bonito isso aqui Esse aqui eu achei bem clean mesmo Muito bacana Lembra sistemas aí como Aqueles Linux, né Aquelas coisas todas Que você personaliza Se você quiser e tal Achei bonito Muito bonito mesmo Esse aqui também, ó Olha que legal Né Um roxo aqui Meio rosa e tal Bacana mesmo, né Eu vou deixar essa versão Que mais é clara Eu gosto mais clara Assim Aqui mais clara Aí tem os aplicativos Tal Contas Hora e idioma Jogos, acessibilidade Enfim É bem fácil de mexer, pessoal Se você mexe no Windows Há muito tempo Seja no 7, no 10 Enfim Você consegue tirar de letra, né De primeira De primeira você vai tirando de letra Sabe Não tem muito mistério aqui, né Olha a lixeira aqui e tal Vamos clicar aqui E ver o que acontece Enfim É isso aí Acho que se você clicar Do lado direito aqui Inferior Ele deve Minimizar Minimizou Então é isso aí Primeiras impressões Gostei Achei bonito Achei muito legal Vou usar Vou usar, sim Vou usar Não volto mais pro 10 Acho que não Recomendaria as pessoas atualizar Acho que sim Mas se você tiver uma máquina Muito lenta, né Muito velha Acho que não recomendo Não recomendo Inclusive tem gente que vai dar um grade Pro 7 Depende da sua máquina A minha máquina é muito boa A minha máquina Ela Ela aguenta aqui Tranquilo, sabe Por exemplo Vamos ver o sistema Que eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um control Alt-Del Pra ver o que acontece Gerenciador de tarefas Olha o gerenciador de tarefas Como que tá Bem clean, né Mais detalhe Desempenho Por exemplo O meu aqui A minha máquina é muito boa É um Core i7 De décima geração Tem 16GB de RAM Tem SSD Tem uma GPU GeForce É... 2060 RTX 2060 Fora o Intel UHD Graphics, né Também Atuando junto Aqui é a NVIDIA GeForce 2060 Super Então a minha máquina é muito potente Então ela aguenta, sabe Mas se for uma máquina muito antiga Eu não sei se vale a pena É isso Gostei bastante Vou usar Você que assistiu este vídeo O que você achou Da minha análise prévia Primeiras impressões Eu não sou perito em computador Mas sou um usuário De muito tempo do Windows E gostei O que você achou? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Muito obrigado E até a próxima Inscreva aí no canal Leotinha Aqui a gente vai falar Sobre vários assuntos Dia a dia Política Bem-estar Qualquer coisa Qualquer coisa A gente vai falar aqui A gente é amigo Valeu Fui Fui Fui